E olha só hein, Playstation Portal, o portátil do Playstation, que você streama o Playstation 5 e tal, a Sony declara que ele não foi feito para gerar lucro, palavras da própria Sony, vamos ver aqui. Fala o seguinte, em vez de rentabilidade, queremos aumentar a quantidade de tempo que podemos jogar com o Playstation 5. Se puder jogar em qualquer lugar, acho que algumas pessoas definitivamente passarão mais tempos a jogar. Vou tentar explicar na minha visão o que isso significa. O que isso significa é, no valor do Playstation Portal, aquilo ali eles estão fazendo sem, no hardware, sem lucro, tá? Pelo menos é o que parece pela declaração. Tipo assim, o troço está vendendo 200 dólares, 199. E o custo para fazer isso e entregar custa isso também. O que é similar ao que as empresas costumam fazer com o console também. Eles não ganham dinheiro efetivamente vendendo o console, eles ganham dinheiro vendendo o que está dentro do console, para construir uma plataforma. Eu acho que a ideia deles com o Playstation 4 é a mesma, não é que, não é gerar receita, gerar lucro. Isso é só uma outra, falar, quero que jogue por mais tempo, jogue por mais tempo, consumir por mais tempo. Então é claro que vai gerar mais dinheiro. A estratégia é essa. Não vamos fazer dinheiro em venda de hardware aqui, o que normalmente essas empresas já não fazem, tá? Mas o objetivo é fazer o cara jogar mais, o cara jogando mais, ele gasta mais. Então, é mais ou menos isso. Não existe isso de você fazer um produto que não é para gerar receita. Claro que é. Claro que é, de uma maneira ou outra, com uma estratégia ou outra, né? Pode ser que eles não tenham ganhando nada no hardware, mas é claro que quanto mais pessoas compram, mais jogam, mais consomem, gasta mais.